Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Zillia, lembrando que é uma versão exclusiva de Playstation 3. Ok pessoal, realmente aqui não é o caminho, mas já que eu estou aqui, eu vou dar uma procurada. Vou dar uma procurada aqui nessa caverna, nessa dungeon. Opa, um baúzinho, só item de expansão, nada demais. Tá, vamos pegar o saquinho aqui, beleza, só itens também de expansão, né, de lojinha. Ah, tá, isso aqui é uma sidequest. Será que é um boss aqui que tem? Tipo um super boss? Então miasma, ó. Tá. Ah, tá, 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 dá um jump aqui. Será que é um... Pegar aqui um baú. Se eu clicar aqui, o que acontece? espécie portal Ah, será que é aqui então? de ir para o outro mundo? de ir para o outro mundo? não sei tipo, eles falaram que tem dois selos o selo do vento e o selo da terra aqui tem um miasma nós temos que impedir esse miasma agora eu fiquei pensando será que não é aqui que... será que eu consigo teleportar para cá? daqui mesmo? cidade deixa eu ver que na verdade nós temos que voltar lá no... no apartamento aqui, ó rest no apartamento de Balan eu acho que aqui embaixo o apartamento dele acho que não vai ter boss aqui não é aqui, né? acho que é aqui que é o apartamento dele ou não é aqui? onde é que é o apartamento do Balan? não é aqui? nessa cidade? ixi eu não lembro onde é o apartamento dele será que eu tenho que pegar... ah, eu tenho que pegar o apartamento... o negócio, né? 2F, ó acho que é o elevador eu acho que é aqui deixa eu ver se eu completei a desse cara aqui completei? completei tá, eu acho que é esse apartamento aqui é aqui, ó é ele aqui, ó é no 2F, então tem que pegar o elevador lá rest o que você está fazendo, Alvin? eu pensei que eu ia ficar longe desde que todo mundo está tão cansado de mim talvez porque você é um grande maluco sim, é só quem eu sou, ok? e o que é você, Elyse? quanto você, Elyse? você está pensando... eu não sei qual que é a escolha certa eu não sei qual que é a escolha certa você está falando com o cara errado eu não sei muito sobre criança eu nem tive uma infância então você é um membro do Exodos? então você é um membro do Exodos desde quando você era um garotinho? sim, isso mesmo eu achava que era normal enganar pessoas quando as coisas ficavam más eu desapareci você está dizendo que você não vai ficar com a Mila e com o Jude? quer saber? as forças dos garotos tem um... tem um poder eles são maduros eu entendi, você então é solitário, né? eu não... eu não expresso dessa maneira os meus sentimentos mas se você me odiar eu tenho que sair então isso significa que você realmente quer ser seu amigo de novo? eu aprendi que construir uma verdadeira confiança com as pessoas leva muito mais de trabalho do que você acha ser um garoto parece um muito doloroso não é nada demais parece que cada vez eu parece que cada vez quanto mais velho eu fico o mais difícil é de dividir meus sentimentos eu não vou conseguir arrumar uma amiga até eu ter uma uma iniciativa é difícil ela está perguntando ela está perguntando o que ela faz para ela ficar feliz ele falou ah, cada um tem um seu jeito de ser feliz eu acho que sim e não foi fácil mas eu aprendi muito viajando com todo mundo eu sei que eu definitivamente não quero parar isso é por certeza eu quero continuar com a minha vida e eu quero fazer novos amigos que eu quero fazer novos amigos e o que seja é, isso parece bom para mim é, isso parece bom para mim eu disse eu sou o errado para perguntar sobre isso desculpa você perguntou o cara errado eu não posso te ajudar isso é um obrigado eu só queria que você conhece mas agora eu vou ser sua amiga ok? eu quero ser sua amiga um problema assim um problema assim em dormir eu decidi que eu você não está sozinha a Agria ainda assusta você? a vida não se torna mais simples quando você fica mais velho de que forma? eu estava sob a impressão que a Jude era a pessoa que ocupou seu pensamento de todos ah, vamos agora não seja maluco isso é óbvio? sim, eu tenho medo que isso você sabe eu once pensava que se eu fosse uma enfermeira que eu poderia encontrar uma felicidade queria me tornar uma enfermeira mas agora você está começando a sentir que o Jude pode ser uma pessoa melhor sem eu eu não quero eu não quero ficar no seu caminho novamente você sabe as razões que eu que eu me juntei ao Jude e a Mila gostaria de andar com eles e criar um futuro com eles e não não é só isso eu planejei tomar o caminho e tirar os dois de mim atrás isso é o meu verdadeiro desejo o que eu realmente quero eu acho que você já sabe sua resposta eu acho que você vai saber a sua resposta eu quero ver o Jude sorrir novamente eu acho que é isso eu acho que é isso é uma boa razão não é basicamente tendo a conversa tipo assim o que move eles o que faz eles continuarem na jornada Mila e o Jude você não quer sentar você mudou para ser honesto estou tão assustado que eu não consigo nem dormir eu te disse antes se você acabar com o esquisme não tem razão para você ter medo Mila se o esquisme desaparecer então então a a deixa eu ver a tradução agora a distração significa a morte de Maxwell o temporal cross nasceu do Maxwell mas falou que ela não era mais o Maxwell porque eu não percebi o que aconteceu com você eu sei eu sei você nunca me disse porque porque você queria a resposta primeiro ele está com medo de perder a namorada a namorada não assim a namorada platônica dele né aqui não tem nada com ela a entidade Maxwell é um espírito eles precisam do Maxwell então nós não vamos poder ficar juntos então você não vai conseguir manter junto novamente o triste é a parte que eu as emoções humanas as emoções que eu estou sentindo ela está se tornando humana né então não tem outra forma é Maxwell me criou talvez ele possa restaurar meu corpo humano o velho estava querendo o velho lá Maxwell estava querendo matar o nosso grupo Jude o que você realmente quer vamos criar um novo futuro para todos os espíritos e as pessoas no mundo vamos criar juntos vamos vamos criar um filho primeiramente juntos vai Jude proponha ela criar um filho aí tem que ser um empata não sei se está com você relaxe eu vim aqui para dizer uma coisa só isso então fale você está pronto para começar nossas operações de acabar com todos os espíritos em olímpios você veio aqui para nos dizer isso não não você tem um sonho de um futuro de um futuro do mundo diferente do meu você planeja lutar conosco aqui esse aqui é o poder do a peça do poder da musei o poder de cortar o espaço eu dou a você a chance de retornar a marx a marx é para você está dando a chance de acabar com tudo pacificamente muito bom que não podemos caminhar o mesmo caminho não mais então você diz mas eu acho se Mila concorda com isso por que eu não posso o que você acha que eu me desculpe um só pode sofrer tanto por exemplo por exemplo por exemplo o que é ela é muito desculpa ela tem incrível poder mas não sabe como usar ela em desculpa eu fui cruel para para uma pessoa que se torne forte tão de repente você quer salvar ela também não você along com o resto de minha pessoas desculpa e eu vou sobre suas palavras não podem alter minha ou não podem alter minha missão permanece não muda mesmo após toda essa tempo eu entendi jude As nossas escolhas importam Eles são significados por exatamente essa razão Porque são nossas escolhas A seguir a vontade de outros Não vai levar aonde É por isso que nossa escolha agora é mais importante Que nossa própria sobrevivência Então, Jude, por favor Cuidado por mim Para que eu mantenha no meu caminho Até o final Fica comigo Eu prometo Ele deu uma faquinha ali Que dá pra cortar o tempo Será que é com aquela faquinha ali Que nós vamos pro outro mundo? De Maxia Sente bem? Sim Isso pode ser o melhor dormimento que eu tive na minha vida Então vocês se decidiram Tem uma coisa que eu preciso dizer a vocês Uma faca legal Gaius nos deu na última noite Ele chamou essa peça de poder de Muzê Ele é uma boa pessoa Eu acho que você está falando com a minha vida Eu acho que você está falando com a minha vida Ah, bem Eu agradeço Eu agradeço Obrigado Você está bem Vamos acabar o que nós começamos Vamos acabar o que nós começamos Porcaria Porcaria nenhuma Ahm Deixa eu ver quantos de grana eu tenho aqui 46 pelica Deixa eu evoluir aqui Eu queria voltar lá para trocar essas penas Tá Primeiramente Vamos ver aqui Na loja de armas E armaduras Arma primeiro Só você que não tem arma Coitadinha Vou comprar uma arma para ela Aí agora Apareceu uma arma para o Judy Tá Deixa eu ver aqui Minha armadura Já está tudo ultrapassado Tá Vamos expandir aqui Armadura 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 é É fóssil Vamos ver aqui o que dá para comprar Esse aqui já tem Ó Esse aqui dá para Para comprar para a Mila Isso aqui dá para comprar para a Mila Só que eu não tenho dinheiro Platinum Circlut Deixa eu ver o que eu tenho para vender aqui Vamos aqui de Platinum Circlut Isso aqui aumenta e diminui Ó Isso aqui só aumenta Do velhinho Não Eu tinha selecionado o velhinho para Enfim Vamos ver aqui de arma agora Vamos expandir aqui Vamos expandir aqui a arma É folhinha né Vamos lá Vamos doar todas as folhinhas aqui Que nós temos Vamos ver aqui Eu vou focar na Mila Eu vou focar na Mila 36 pelica Royal Rose Deixa eu ver se eu tenho algo para vender aqui Essas peças aqui Ainda não Ah tem mais aqui Tá Vou comprar para a Mila Primeira Royal Royal Rose Tá Vou comprar para o Judy E já acabou o dinheiro Já acabou Se eu vender essa antiga da Mila aqui Será que eu consigo Dá para comprar Do Royal Comprar para o Royal então É isso Vai para a Dimension Bridge Ah Dimension Bridge Será que eu consigo Teleportar para lá Dimension Bridge Será que eu tenho que usar Aquela faquinha Na Dimension Bridge É isto Hum Só tem um detalhe Eu não salvei né Mas deixa eu Vai que nós Entramos nessa Dimension Bridge Dimensional Bridge E Dá ruim né Sei lá Tem um boss do outro lado esperando E pior Eu morro com esse boss Então vamos Garantir Que nada aconteça Dar uma salvadinha aqui Básica Só para Ficar com a consciência tranquila Slot 48 Na tranquilidade né Tá agora sim Vamos lá no Lá no Dimensional Bridge Eu acho que nós Vamos poder trocar De mundo lá né Com aquela faquinha lá Que o Gaios nos deu Eu estou louco Para trocar Aquelas penas Lá no outro mundo Por isso que o Gaios falou Que corta o tempo Can we look before we leap Less looking More leaping Uh Not so fast What now You really think We can beat Gaios And Musei like this Don't tell me You're getting cold feet I don't think That's what he's Implying Do we need to take care Of any business Back in Rizamaxia We can go back Yes We can probably Return to Rizamaxia From the temporal crossroads Alvin has a point We cannot expect Help from anyone In other words We must be fully prepared Right We got to think These things through We're on our own After all Good point Vamos logo Vamos por outro mundo aqui Ready everyone Last one in Has to kiss Tebow Hey No fair I gotcha No need to worry We're all bound For the same destination Guess we'll never get The knack For doing things As a group Hey It's worked for us So far I guess you're right Well Looks like we're up What? What? Vamos lá No ir pro outro mundo? E aí, bom de você nos reunir. Isso leva a Riza e Maxia, então isso é o caminho errado. Então Gaius e Musei devem estar assim. Isso apresenta um dilema. Eu assumi que nós estaríamos seguindo o mesmo caminho que a última vez. Na sua idade, Rowan, nunca assume que as coisas serão simples. Ha, ha, bem dito. Nós temos outros perigos para contender além de Gaius e Musei. Tem um caminho aqui dentro, pelo que eu entendi que leva ao Miller Shrine Ground. Onde? Está ali, não é? Deixa eu ver o negócio. Tá aqui é para voltar. Será que ali é o final? Não tem retorno. Não. Eu acho que ali, Gaius, é para ir para a dungeon final. Eu acho. Não tenho certeza de nada. Mas vamos voltar lá no mundo de Razia. E... Isso aqui é o que? Ah, é um baú. E... E vamos trocar essas penas. Aqui é o Razia... Ah, Razia Maxxia. Você pode viajar entre Razia Maxxia e Olympus. No Mapa Mundi. Ah, tá. Tá, agora aqui... Será que eu consigo teleportar para Sheraton? Aqui, Sheraton. Aqui, deixa eu ver... Onde que está o cara que troca? O cara que troca... O cara que troca... O cara que troca... O cara que troca... O cara que troca item shop? Não. É as penas lá. Eu não lembro, mas... Onde que ele está? Acho que é no outro... No outro negócio. Deixa eu ver esse aqui. Ah, ele é o trader. Ele que é o trader. Ratch. Ratch style. 20 mil? 20 mil gaud? É ele que é o que troca, então. Olha lá, ó. Quer trocar por ítens as penas pretas? Com certeza. Ômega Lixir. Isso é bom? Ômega Lixir é bom, né? Eu não falo o que cada item dá. Eu não falo o que cada item dá. Eu vou trocar por... nem o que mergulher. Acabou. StrangerCore... Então é esse cara aqui, ó Que troca Mas eu também Eu tenho também É... Outra coisa, eu tenho uns É o ovo Se eu não me engano Eu também peguei Enfim Consegui trocar as penas, né Isso é o mais importante 27 mil É agora, guys Eu acho que é... Um brilhinho aqui, ó Hã? Ah, eu comprei um picolé ali, sei lá o que Hã... Então... Eu acho que... Que é só ir lá pra aquela Parte final lá mesmo Aquela dungeon final lá Depois eu vou dar uma pesquisada Mas eu acho que agora é só ir pra... Ir pra dungeon final mesmo Se equipar aqui e ir pra dungeon final Mas aí depois eu vejo no próximo vídeo, pessoal Beijo então Vocês lá Falou e fui! E aí E aí E aí